O Ricardo, você não está lembrado, ele já está meio que fiz parte do Conelo, na ocasião como representante do IAC, e atualmente eu sou curador da coleção, então acho que eu tenho... Ah não, claro, claro. Antes do senhor chegar, eu já falei que os técnicos de amparo ao IAC e os técnicos da Associação dos Pesquisadores, eu ia dar a palavra para tentar ajustar essa polêmica aí. O senhor terá direito a palavra sim. Por favor, professora Roseli. Obrigada, boa tarde a todos. Agradeço o espaço que o governo está oferecendo aqui para a gente tentar explicar melhor essa questão. Ao contrário do que o meu colega traz aqui, existe um desmonte deliberado das instituições de pesquisa vinculadas à Secretaria da Agricultura, que é o caso do IAC, Instituto de Psicotecnia, Instituto Biológico e outros, da Secretaria da Saúde, da Secretaria de Meio Ambiente e da Secretaria de Planejamento e Gestão do Governo do Estado de São Paulo. Nós, eu falo aqui em nome da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, a APQC. Desde 2010, nós temos no Ministério Público de São Paulo uma ação em defesa do patrimônio dos institutos de pesquisa. Nós estamos perdendo patrimônio genético, nós temos bibliotecas fechadas, nós temos o comprometimento de pesquisas em andamento, encerramentos de linha de pesquisa dentro da instituição do IAC. Então, essa é uma questão mais ampla. Eu compreendo a fala da diretoria, mas a realidade é outra. Nós temos, por exemplo, os colegas de Jundiaí, recentemente informados que eles devem desocupar a área do CER, o Centro de Engenharia de Automoção, onde nós temos a única pista de pesquisa, de teste de máquinas agrícolas do Brasil, a única outra pista desse tipo está nos Estados Unidos. Para quê? Para a ampliação do aeroporto de Jundiaí. Nós temos perda, isso está no Ministério Público, isso aí é público, qualquer um pode consultar. Nós temos em Mococa a reivindicação da Prefeitura para a cessão de uma área onde existe pesquisa e coleções, germoplasma, coleções de plantas, para quê? Para o distrito industrial. Nós temos o caso também do ISEM, do Instituto de Zotecnia. Os pesquisadores, conforme reza a Constituição Estadual, foram consultados, foram contrários à doação da área e o governador, por decreto, no final do ano, isso consta, está tudo documentado, eu não estou inventando nada. O governador, no final do ano, cedeu a área. Para quê? Para a ampliação do aeroporto de Americana. Em cima de área de pesquisa e de preservação permanente. Tanto assim que o Ministério Público do Meio Ambiente também está envolvido na investigação desse caso. Ou seja, a transferência da coleção do ISEM para São Paulo está dentro dessa política maior de fragmentação e destruição das instituições públicas de pesquisa do Estado de São Paulo. Porque nós, os 19 institutos de pesquisa, somos vinculados diretamente ao Estado, ao governo do Estado. Nós não temos a autonomia que a universidade tem, certo? Outra coisa, além do Herbalho IAC, foi transferida a rebelia contra a vontade dos pesquisadores, isso tem ofício registrando o que eu estou dizendo, a coleção entomológica, que é uma coleção muito particular, porque é uma coleção voltada para a agricultura. O que nós temos? Os insetos, a informação do inseto, do parasita do inseto, e em que planta o inseto foi encontrado. Para você fazer desenvolvimento de novos cultivares, você precisa também saber quais são as pragas, que atacam as plantas. As plantas precisam ser selecionadas para desenvolver resistência aos insetos e outras pragas. Com relação ao Herbalho IAC, eu penso que o meu colega Luiz Carlos, que é o atual curador, pode falar mais um pouquinho do que eu. Nos últimos cinco anos, nós temos mais de 20 projetos em andamento, temos parcerias com todas, com várias instituições do Estado de São Paulo e fora do Brasil, como a Grã-Bretanha. A equipe tem mais de 50 artigos publicados, capítulos de livros e artigos. Então, são coleções ativas, onde está havendo pesquisa. Fora as parcerias que a gente tem, por exemplo, com a Prefeitura Municipal de Campinas. Nós fizemos projetos junto com a Prefeitura. Nós temos projetos com escolas públicas de Campinas. Temos uma publicação recente de material de apoio didático para as escolas de Campinas. Então, eu penso que essa é uma questão maior e que o Conselho precisa avaliar com carinho essa questão. Muito obrigada. Obrigado, Lu. A senhora é sempre bem-vinda e espero que me torne o poder de vocês. Vocês estão ali, ó. Pauta. Muito obrigada. Senhor, por favor. Obrigada. Obrigada.